Boa noite a todos, aqui quem fala é o vereador Xerife Paulo Costa. Estou me preparando para mais uma sessão da Câmara, a sexta sessão do ano. E devido a alguns problemas ocorridos aí na cidade, a minha lei foi sancionada no dia 12 de janeiro e de lá para cá estamos tendo muita dificuldade que se cumpre essa lei, por algumas secretarias. Muitas reclamações, pessoal aí de vários lugares, Estrada da Fazendinha, ali também na Vila Municipal, na Praça das Roquilhas, ali também a parte de trás da delegacia, também o pessoal naquele bairro reclamando muitas perturbações de sossego e entre outros também. E através disso fiz um requerimento aqui que eu vou apresentar a casa para que todos os 17 vereadores assinem e remetam isso para a secretaria para que se seja cumprido de imediato a lei que eu fiz de perturbação de sossego, para que seja realmente cumprida na cidade. Vou ler aqui para vocês. Requeiro à mesa, ouvido, doutor plenário, que seja remetida em caráter de urgência, ofício à Secretaria de Segurança de Carapuriba e à de Receita e Rendas, para que informe a essa casa de leis o quanto segue. É de conhecimento dessa secretaria que está em vigor na cidade de Carapuriba Lei Municipal 3.788 de dezembro de 2021, dispõe sobre procedimentos para o chamado pancadão, perturbação do sossego e da outras providências. Considerando a lei municipal citada anteriormente, bem como as diversas reclamações a respeito das referidas secretarias de prestar o devido atendimento, fazendo correta aplicação da lei retromencionada. Certo que, por falta de orientação ou treinamento, as informações passadas para a população são divergentes, com a que a Prefeitura passa a quem a lei diz. Segundo, os moradores não conseguem obter informações, pois o telefone não atende, funcionários das respectivas secretarias tratam a legislação com desdém e jogam a atribuição para outro setor. E com isso, a população aguarda uma resposta da administração pública, que nunca chega, embora existe a lei. Diante dos fatos, ora, apresentado a este vereador, fazendo uso das suas atribuições legais de agente fiscalizador, Vem respeitosamente e requerer as seguintes informações. Requer explicações dos profissionais que prestam atendimento à população por que tratam os munícipes, qual desdém e por pouco caso. Requer explicações por qual motivo não prestam as informações de maneira clara e objetiva. Requer informações se há um protocolo de atendimento na SECOM, Caso positivo, por que não está sendo seguido e por qual motivo o telefone não funciona ou ninguém atende. Requer também explicações do por que os locais visitados não estão sendo fechados, seus equipamentos apreendidos e suas atividades suspensas. Requer, ainda, que se faça constar do expediente cópia de inteiro TO, da justificação de fundamento deste requerimento. Ou seja, estamos vivendo aí o caso de uma lei que veio para sanar o problema, para tirar essa pandemia, essa doideira de barulho que as pessoas não estão aguentando. Perturbações, noite sem dormir, ligam pedindo socorro, um joga para uma secretaria, outro joga para outra, outro fala que não é ele, enfim. Quem é que vai tomar conta disso? Então, através desse documento agora, vamos atrás de soluções. Já temos o Ministério Público também aí, que já sabe dessa lei, que a gente vai ter que usar todo o conhecimento e toda a força que tiver para combater o comércio que não respeita a população de Caracuíba. E assim sou eu, desde 2016, combatendo os pancadões e festas clandestinas aí também. E casas também que fazem perturbação de sossego. Moradores ligam, a guarda nunca aparece, ligam, a Secretaria também de Receita e Redas não faz as atuações corretas, enfim. A população está à mercê dessa bandeleira. Então, vamos agora unir forças para que a gente possa realmente sanar esse problema. E conto com vocês aí, quando vê esse vídeo, compartilhe, dê seu comentário, dê seu like lá, para que a gente possa seguir firme e forte combatendo essa loucura que eu chamo de perturbação de sossego. E eu, como vereador, não vou permitir. Um abraço a todos e conto com a ajuda de todos vocês.